Foi a primeira pesquisa sobre aprovação do governo e intenção de votos, depois de iniciadas as manifestações nas ruas de praticamente todos os estados e cidades do Brasil. A consulta feita pelo Instituto Datafolho, publicada no sábado passado, aponta uma queda na variação positiva do governo Dilma, de 57% para 30%, despencando 27 pontos percentuais. Os índices que consideram a gestão da presidente ruim ou péssimo subiram de 9% para 25%. Segundo o Datafolho, a popularidade da presidente é a menor, desde o ex-presidente Collor, que caiu de 71% para 36%, quando confiscou a poupança. Ainda de acordo com a pesquisa, a desaprovação do governo Dilma não se fixou apenas a um único segmento social. A queda atingiu todas as regiões do país, em todas as faixas de idade, renda e escolaridade. Reflete diretamente o intenso movimento das ruas que ocorreu no país nessas três semanas. Em nenhum país do mundo, o governo ficaria imune a uma pressão popular, a um descontentamento e a insatisfação com as questões estruturais que o país tem a resolver. Então isso naturalmente tenderia a ocorrer, não necessariamente nessa proporção, que essa é uma questão que a gente tem que ficar mais atento. Para muitos e principalmente para a classe política, a queda de 57% para 30% na avaliação do governo Dilma pode parecer pontual, mas de qualquer forma acende uma luz amarela para todos os governos, seja ele federal, estadual ou municipal. Portanto, é preciso se ouvir a voz que vem da rua. Os investimentos que foram feitos nos últimos anos são muitos, mas o povo quer mais e quer em áreas que ele, povo, está determinando. É na saúde, é na educação, é na questão do transporte. Então, significa dizer que os governos, por si só, todos os governos, independente de partido, todos os governos, por si só, já é arrogante o poder. Então, tem que ouvir o povo. Eu acho importante a presidenta estar com a ideia de ouvir o povo, o que é que o povo realmente quer que se faça, por exemplo, na questão da reforma política. Com relação à saúde, educação e transporte, que é a mobilidade urbana, o povo já está dizendo o que quer. Então, é só fazer o que o povo está querendo. Essa pesquisa foi feita ainda no calor da emoção das ruas. E isso tem refletido, portanto, nessas pesquisas. Mas a mesma pesquisa também avalia que, tanto as instituições, como os governos, como o próprio Congresso Nacional, enfim, aí vem os prefeitos, de uma forma geral, os políticos também estão mal ao aliados. Evidentemente que a presidenta Dilma busca, e ela tem dito várias vezes, a preocupação de ouvir as vozes das ruas. De tal maneira que ela puxou para si a reforma política. O reflexo das ruas, ela está refletindo também nas residências dos brasileiros. É o reflexo das dificuldades da saúde, da dificuldade da educação, dificuldades enfrentadas pelo transporte urbano. Então, esse movimento que está acontecendo no Brasil, Valderes, é um movimento que o povo brasileiro está querendo mudança e transformações. Que se as instituições brasileiras não se encontraram no sentido dessa transformação, de acordo com o que o povo está pedindo, nós teremos possíveis consequências incalculáveis. Isso é até bonito, a gente vê o Brasil hoje, a juventude, especialmente os estudantes, indo às ruas, falando o que quer e mostrando para os políticos, para as autoridades, que não estão satisfeitos com o trabalho hoje dos mandatários, que querem reformas urgentes, especialmente na educação, na saúde, na segurança e também nos transportes. Então, a presidente Dilma já sintonizou essa situação, já convocou uma reunião com todos os governadores, prefeitos de capitais, propôs um pacto e já focado em cima do que está aí reivindicando.